A CIDADE NO BRASIL A história está também nas ruas, nas construções, nos monumentos. Mas ela não é feita só de coisas mortas. Ela é viva e depende do ponto de vista de quem a constrói. É o homem quem confere valor histórico aos fatos passados. Salvador é uma cidade fundamental para o conhecimento da história brasileira. A CIDADE NO BRASIL Meu nome é Vivian Caroline. Sou nascida e criada nas cidades de Salvador. Tenho 26 anos. Estudo jornalismo. Sou diretora cultural da D.D.A. Escola de Música. E também percussionista da D.D.A. Banda Feminina. Eu estou aqui para falar um pouquinho da minha cidade, da cidade de Salvador. Bem, Salvador tem mudado muito nos últimos anos, tem crescido. Porém, o povo da Bahia não perde sua raiz. A cultura afro-brasileira mantém uma forte identidade com Salvador. Quando os portugueses chegaram ao Brasil em 1500, desembarcaram em Porto Seguro, sul da Bahia, mudando para sempre a vida dos índios que aqui viviam. Na época, as principais potências europeias viviam um momento de grande expansão de suas fronteiras geográficas e econômicas. Um ano após, em 1501, o navegador italiano Américo Vespúcio, a serviço do rei de Portugal, chega à terra que batizou de Bahia de Todos os Santos. Em 1549, neste local, Tomé de Souza, primeiro governador-geral do Brasil, funda a cidade de Salvador. Esta região era constantemente invadida por corsários que vinham em busca de riquezas naturais, como o pau-brasil e a cana-de-açúcar. O representante da coroa trouxe com ele mais de mil pessoas e tinha ordens expressas de Portugal para construir uma cidade fortaleza. A cidade foi construída como uma povoação grande e forte, como uma imensa fortaleza, naquele conceito de acrópole. Então, ela foi construída num promontório a 70 metros do nível do mar. Essa cidade fortaleza, com seus baluartes, com seu sistema de defesa litorâneo, estava debruçada sobre um porto que era uma praia. E como a cidade também tinha função de comércio, esse porto foi ganhando aterros sucessivos. Toda essa plataforma da cidade baixa foi conquistada ao mar gradativamente. Em Salvador, é uma cidade dividida em duas partes, parte alta e parte baixa. Essa característica da cidade ser dividida em duas, eu acho que surpreendeu muito os primeiros navegantes, os primeiros visitantes. E aqui nesse livro Notícias da Bahia, de PRVG, está dizendo Este vasto espaço que eu olho não pode abranger de nenhum ponto. Cortado de pequenos vales e de elevações sem número, não permite construir uma cidade traçada régua, com ruas retilíneas, rodeando quadras de casas bem quadradas e todas parecidas, como é o costume nas outras cidades da América Espanhola. Salvador foi escolhida para ser a primeira capital do Brasil por sua excelente localização e proximidade do centro econômico da colônia, o Nordeste Açucareiro. E também por ser rota de apoio para o comércio com as Índias e o Oriente. A partir daí, tornou-se o principal porto de carga e descarga de mercadorias da região. Lá embaixo a gente tem o Mercado Modelo, a Bahia de Todos os Santos, a Capitania dos Portos, a Feira de Água de Meninos. E aí a gente pode tomar o elevador Alcerda e parar aqui na parte de cima da cidade, se deparar com a Prefeitura Municipal de Salvador, com Pelourinho, Castro Alves, enfim. E aqui em cima a gente tem também uma evolução industrial, que está toda aqui na parte alta da cidade. E a isso a gente atribui shopping centers, grifes, supermercados, enfim, muita coisa moderna. A vida em Salvador se resumia à cidade alta e à praia, como era chamada a região portuária. Só no início do século XIX, o porto se amplia e são feitos vários aterros para a criação de novos bairros na Cidade Baixa. Nesse mesmo período, essas áreas começam a se integrar, com a criação de planos inclinados e, posteriormente, a construção do elevador Lacerda, em 1875. Salvador foi o maior porto do Atlântico Sul ao longo do século XVIII. E isso é de uma riqueza imensa, de uma importância muito grande. Ela se consolidou como a capital da América Portuguesa, na verdade. Então, aquela cidade do século XVI, XVII e XVIII, onde ela era uma referência mundial. Então, houve um tempo, no século XVIII, que ela era a segunda maior cidade do Império Português, só perdendo para Lisboa. E a maior cidade do mundo abaixo da linha do Equador. Em 1763, Salvador deixou de ser a capital da América Portuguesa, título que passou ao Rio de Janeiro. Esta mudança ocorreu devido à importância que a extração do ouro passou a ter na economia da colônia, em substituição à produção açucareira. O porto do Rio de Janeiro atendia com mais eficiência os novos interesses comerciais da metrópole. A transferência da capital era inevitável. Havia essa necessidade de centralizar um governo no porto do Rio de Janeiro. E também o Rio de Janeiro é muito mais próximo da Bacia do Prata, ou seja, da região das grandes missões jesuíticas, do que a cidade de Salvador. Então, toda essa conjuntura fez com que Salvador perdesse a importância estratégica que tinha. A partir desta data, Salvador diminuiu o ritmo de seu crescimento e o povo começou a sentir o impacto da mudança. A cidade não era mais o centro político-administrativo da colônia. As atividades agrícolas e comerciais se enfraqueceram com o esvaziamento do poder burocrático das elites baianas. O baiano tem um sangue muito quente. A capoeira é um reflexo desse sangue quente, que todo mundo pergunta se é dança, se é luta. Mas eu acho que depende do momento. E muitos foram os momentos na história da Bahia em que a capoeira e esse sangue quente precisou mostrar serviço. Manhã de 12 de agosto de 1798. Há uma aglomeração de pessoas no Pelourinho. O que seria? Uma revolução que clamava por liberdade e igualdade entre os homens. Fossem eles brancos, pardos ou pretos. Inspirado nos ideais da Revolução Francesa, o movimento entrou para a história com o nome de Revolta dos Alfaiates e teve na composição popular seu principal traço. Na rebelião, soldados, comerciantes e artesãos ampliaram suas bandeiras, incluindo a abolição da escravatura. A violenta repressão deteve o movimento, mas não impediu que fossem lançados os primeiros apelos populares pelo fim da escravidão. Isso foi chamado então de Revolta dos Alfaiates, ou Revolta dos Búzios, ou Conjuração Baiana. Então isso aconteceu em 1798, ou seja, nove anos após a Revolução Francesa. Então ela pretendia, primeiro, a independência do Brasil, segundo, proclamar uma república, terceiro, libertar os escravos, e quarto, direitos iguais a todos os cidadãos. Em 1808, antes de se instalar no Rio de Janeiro, a família real portuguesa passou por Salvador, em fuga das investidas de Napoleão na Europa. Nessa ocasião, o príncipe regente, Dom João VI, abriu os portos às nações amigas, atendendo aos interesses da Inglaterra. Este fato marcou o fim do pacto colonial. O Brasil se integrava ao mundo. Para cá, então, com a abertura dos portos, vêm firmas estrangeiras, comerciantes estrangeiros, especialmente ingleses. E Salvador passa a se modernizar naquele tempo. Ela passa de 45 mil habitantes para 180 mil habitantes. E também o processo abolicionista se dá ao longo de todo o século XIX. Nesse prédio, onde hoje funciona o Mecá-Modeu, foi um porto de tráfico de escravos. E por aqui chegaram centenas, milhares de irmãos meus, antepassados, que ficavam aqui aglomerados, aguardando o momento de serem vendidos lá em cima. Desde os primeiros tempos da colonização, inicia-se o tráfico de escravos para a América. Os negros eram aprisionados na África, trazidos e vendidos para o trabalho forçado, em regime de completa escravidão. Conhecedores do trabalho agrícola, nada familiarizados com a cultura e as condições do território brasileiro, os africanos, durante séculos, formaram uma base da economia colonial escravista. O tráfico de escravos era feito no esquema de escambo. Os navios levavam para a África tabaco, aguardente e búzios, para serem trocados por escravos. Para os donos de engenho, o negócio era excelente. O tráfico negreiro internacional foi um dos grandes negócios da época, enriquecendo os traficantes daqui e da Leymar. Agora nós estamos aqui no Solar do Unhão. O Solar do Unhão foi mais um porto de recepção de escravos. Nessa imediação do Solar do Unhão até o mercado modelo, nós tínhamos pontos de venda. E aqui eles já chegavam, já eram pesados, já eram preparados, lubrificados para serem vendidos com mercadoria. Os negros africanos procediam de vários lugares e eram muito diferentes na língua, na cultura e na aparência física. Calcula-se que entre os anos de 1550 e 1850, o tráfico de escravos tenha trazido para a Bahia cerca de 1 milhão e 200 mil africanos, dos quais 350 mil do Congo e Angola e 850 mil do Hemisfério Norte, golfos do Benin e de Biafra. Os africanos tinham origens diferentes, igualando-se apenas no sofrimento imposto pela escravidão. O que é que significa Pelourinho? Pelourinho é uma coluna que é o símbolo da justiça. Qualquer cidade, qualquer vila, quando ela era instalada, qualquer uma em Portugal ou qualquer lugar do Brasil tinha o seu Pelourinho. Pelourinho é originalmente o local onde os escravos apanhavam, onde eles ficavam amarrados para sofrer os castigos. E aqui em Salvador existiam vários Pelourinhos. Na Castro Alves, tinha Pelourinho, lá embaixo onde nós estávamos no mercado modelo tinha Pelourinho. E quando eles colocaram Pelourinho aqui, nesse Largo do Pelourinho, aconteciam os castigos eventuais, tudo em praça pública, para quem quisesse ver. Na sequência de uma série de revoltas políticas ocorridas no período da regência, o Pelourinho, em 1835, foi palco de um importante acontecimento da história de Salvador, a Revolta dos Malês. Os Malês eram um grupo de escravos de origem islâmica. Dominados, foram cruelmente castigados no Pelourinho. Tal brutalidade chocou a população da cidade. E neste mesmo ano, o Pelourinho deixou de ser local de suplício de escravos. A Revolta dos Malês também foi outra revolta sufocada. Ela aconteceu num sítio, o foco dela foi na Baixa dos Sapateiros, ali na Praça dos Veteranos. E essa revolta dos Malês foi de 1835. Então, na verdade, os Malês é de uma região da África, de religião muçulmana. O que os Malês pretendiam era criar uma república muçulmana na Bahia. Eles não queriam somente combater os portugueses, mas também combateriam todos os africanos que não fossem muçulmanos. Então, na verdade, é uma revolta pautada, claro, em aspectos políticos, mas fundamentalmente religiosos. Existia um grande número de escravos muçulmanos que sabiam falar árabe e que sabiam escrever em árabe. E viam doceiros, pessoas que vinham comercializar aqui em Salvador e que no meio dos doces ou do acarajé, enfim, escondiam bilhetes. E na compra do alimento pessoas já recebiam uma mensagem. Então, muitos foram enforcados, muitos foram mandados de volta para a África, mas não foi derrota. Foram vitórias, porque foi avanço, foi através dessas revoltas que nós conseguimos não só a libertação dos escravos, mas também a independência do Brasil. O conjunto arquitetônico colonial que abrigava a elite da cidade de Salvador começou a se tornar um espaço símbolo da luta pela abolição da escravatura. Com o fim da escravidão, muitos senhores doaram casas para seus escravos, que passaram a morar e viver de pequenos negócios, onde antes eram submetidos à humilhação. Quem morava no Pelourinho eram pessoas muito ricas, barões, desembargadores, pessoas de muito poder aquisitivo, eram os manda-chuvas da época. Salvador foi crescendo, foi tomando outros rumos, começaram a surgir outros bairros, Correio da Vitória, Barra, e essas pessoas foram se deslocando. Então, as casas que eram unifamiliares passam a ser plurifamiliares, passam a sublocar os seus espaços e diversas famílias morarem. E de classe alta, passa para média alta, média média, média baixa, até chegar, eu diria assim, a um estágio de degradação social, onde se tornou ali praticamente um gueto de prostituição, de pobreza e tudo mais. Hoje, o Pelourinho é o coração de um conjunto arquitetônico reconhecido pela Unesco como patrimônio histórico e cultural da humanidade. Na área, existem quase duas mil construções dos séculos XVII, XVIII e XIX. A partir da década de 80, foram criadas entidades, como por exemplo, o Holodum, que se instalou no Pelourinho, o Projeto Axé, que criaram, consolidaram uma imagem de agremiações afrodescendentes extremamente fortes, extremamente características. Somos a Pátria Amada! Didá! O poder de criar Didá! O objetivo da Didá é melhorar a qualidade de vida de mulheres e crianças através da música. São meninas humildes, crianças humildes, que vêm de famílias com problemas. É através da música que eles vão se conhecendo, eles vão conhecendo a história dos seus antepassados, vão se aproximando de sua cultura e vão se entendendo como pessoas importantes dentro da sociedade e procurando identificar qual o seu papel dentro da sociedade. O processo de restauração do casario revitalizou todo o centro histórico, onde se concentram valores e histórias da saga do negro africano no Brasil. O Pierre Verger, o que eu conheço dele é a proximidade dele com o francês, mas que encontrou-se africano, encontrou-se baiano, era pai de santo, era Ia Lourishá, e que tinha uma visão muito especial sobre a Bahia. Ele conseguia identificar valores em cenas comuns do cotidiano baiano e conseguia ver um valor muito profundo no candomblé. A Bahia é a mãe África, é uma reserva de cultura e de memória africana que em muitos países do continente africano não existe mais. Na culinária, temperos como dendê, leite de coco, pimenta e coentro foram introduzidos pelos escravos negros africanos. Agora nós estamos aqui na feira de água de meninos, que é uma feira muito tradicional, salvadora, mais tradicional. É a que guarda mais... do costume, da tradição da feira livre. Tem um misticismo que envolve a feira que você não encontra em outro lugar. Que praticam candomblé, que são da religião do candomblé, frequentam muito a feira de água de menino para adquirir seus produtos. Aqui, pratinhos para ferendas, vela, né? Eu vejo muito Cosme e Damião dessas cores, colorido. O que é da senhora? Cosme e Damião são heres, né? Dentro do candomblé. E aqui é o feijão da carajé, que já vem todo quebradinho para facilitar o trabalho da baiana. Na dança, no batuque, nas vestimentas, nas festas e, sobretudo, na religiosidade, é evidente a herança africana. Essa daqui é o azul, o Augusto Santo Antônio. Essa daqui é a vermelhinha, a Inhação Santa Barba. Essa daqui é a verdinha, é o Oxóssi, São Jorge. Esse sincretismo se dá devido a quando os escravos vieram para o Brasil, eles não podiam adorar seus deuses, né? Eles tinham que esconder o que eles acreditavam, porque para os brancos aquilo era coisa do demônio e coisa que até hoje exige esse preconceito, né? Então, o que que eles faziam? Eles escolheram santos católicos que tivessem as mesmas características ou características semelhantes que seus orixás. Então, eles estavam fazendo a oferenda para Ionçã, mas se chegasse, o branco deveria ver em cima a imagem de Santa Bárbara. Na ocupação da cidade, por exemplo, se você tem as cumeadas ocupadas pelas igrejas, que são os pontos mais altos da cidade, você tem as baixadas, você tem a periferia da cidade ocupada pelos terreiros de Candomblé e que é uma ocupação extremamente diferenciada, o tratamento, a relação do homem com a paisagem, o tipo de ocupação do território, com os elementos naturais. Então, um lago é sagrado, um rio é sagrado, uma nascente é sagrada, uma árvore é sagrada. É! O símbolo maior da cidade de Salvador, o Pelourinho, é sugestivamente chamado de Roma Negra. E mais do que um valor arquitetônico, esse centro histórico é um patrimônio cultural, uma referência para a história de Salvador e do Brasil. Eu acho que quando o mundo percebe o valor da Bahia, o Bahia se envaidece. Então existe um orgulho, assim, de ser do Bahia. Então ele se envaidecendo, ele crê que aquilo que ele tem feito é o correto. Então ele continua fazendo e quer fazer aquilo melhor. Jesus, que tome conta de vocês, livre das horas mal, Senhor do Bom Fim, que é o pai de nós todos, abaixo de Deus. Brasil, um país de todos.